Eu sou a Judita, eu sou de Portugal, sou dos Açores. O feminismo para mim é a revolução, é uma revolução. É a revolução pessoal, fundamental à vida, a maior revolução que a humanidade já viveu e está a viver. Aquela que transformou o mundo mais profundamente e no sentido de haver de facto justiça e igualdade entre os homens e as mulheres. Esse é o feminismo para mim, sendo que também é algo que me dá sentido à vida e alegria na minha vida. Como é que eu acho que nós podemos construir o feminismo? Eu acho que uma das questões fundamentais é construí-lo todos os dias e em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, fazê-lo a nível da nossa vida pessoal, das organizações, no lugar onde nós trabalhamos, nos espaços onde nós vivemos o ativismo. Portanto, em todos os aspectos, em todos os lugares. Pensando o feminismo também de forma transversal. Ou seja, que está relacionado com o trabalho, que está relacionado com o nosso corpo, que está relacionado com o prazer, que está relacionado com direitos. Portanto, está relacionado com tudo. E isso implica também, já que nós estamos aqui na marcha, com outra espécie fundamental, que é ligar o local ao internacional. Que isso é algo que está realmente interligado, articulado de todas as maneiras, com o mundo inteiro. Além de que é importante que nós, mulheres feministas, e neste caso também anticapitalistas, por um lado, consigamos compreender as realidades concretas das mulheres noutros sítios do mundo. E ganhamos essa força, a partir desta vivência com mulheres de todo o mundo, a força que nós temos. Saber que aquilo que nós lutamos na nossa casa, no nosso espaço de trabalho, está a ser feito também por muitas outras mulheres no mundo inteiro. Boa!